Eu não me considero um gay para ninguém Mas sempre foi da minha natureza do acumen Aí me chamaram pro jogo do bom Sabe que eu vou ganhar golzinho Eu fui chupado Achei que alguém tinha avisado Então esperem um momento Vou ler as regras do regular, né? Da sexta só a moral, né? Primeira regra Tá com os modem, pode fuder Segunda regra Quando você tem o cu comido é melhor Você dá rindo, vai ser o melhor pra você Terceira regra, você não pode ficar culpado Por ter estourado cada praga do amigo Agora que entendeu, podemos dar início Então expansão de cozinha Um bonitão Precisa ser avião Tem custo o pó pra secar Tô fazendo essa ideia Quando a pica largar Se eu vou largar, então pés Mas vou deixar cá O poder já acaba quando tem gozado Então deixa eu aviar Tô fazendo esse video Tô fazendo esse vídeo Tô fazendo essa ideia E o quanto é muito importante Pra ficar aqui Tô fazendo esse vídeo Obrigado.